Esse vídeo é um oferecimento da HostGator, a solução fácil e flexível para tornar a sua ideia em algo real. HostGator, pra toda hora. Ah, agora o áudio ficou bom. Então, eu fui para o Spotify for Podcasters Summit. Foi um evento que eu fui lá em São Paulo. Foi chique, foi incrível, isso que foi um brinde que nós ganhamos. E foi lá em podcast, você já conhece o HelloCast? Você nem sentiu esse jabá chegando. Você conhece o Master Online, que é um outro podcast aqui do Amarelo Criativo? Não? Por quê? Te pergunto, se você fala assim, faz um podcast, eu já tenho um podcast. Se você falar isso pra mim mais uma vez, a gente vai ter uma DR, tá? Bruno, eu tô com insônia. Você tá com sono e eu tô com insônia. Batman e Robin. Cada um tem o Batman e Robin que merecem. Bruno, o que nós vamos fazer hoje aqui? A gente fez o quadro aqui do Marcas Antigas e foi bom. Foi legal. Foi legal. As pessoas gostaram. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar dando o que vocês pedem. Quase tudo. Porque senão fica uma coisa um pouco desequilibrada. E hoje a gente vai falar de cinco. Você separou cinco marcas também? Seis. Olha, ele falou seis assim. Seis. Entendeu pra vocês? Primeira, Avon. Essa marca é antiga, da Avon? Por que esse ó tá desse jeito? É pra matar o toque, né? Por cada criativo que tem toque, ele ter a certeza que vai morrer. Que ele vai ter um pequeno AVC. Tá bom. Marca da Avon passou realmente por um redesign aí. Essa marca, não sei de quando é. Quando é? Década de 90, por aí? Eu não vou fazer crítica nenhuma à marca da Avon, porque entendo por que usar esse tipo de fonte. Entendo por que ter que ser uma fonte mais classudinha. Mas esse ó viradinho, que não tem nem o sound branding pra fazer a justificativa do... Sabe quando você vê, tipo assim, que nem a marca do Watchmen, que tava no HBO, que a marca virava... Aqui não tem o sound branding pra justificar esse negócio de lado. Então é só pra matar a cabeça do ser humano do toque mesmo. Então eu queria dar um parabéns pra você que fez isso. Você acabou de deixar metade dos designers mortos, enterrados, fit, deprimidos. Então, não quero falar da Avon, não. Porque eu só consigo olhar o O torto. E a minha falta de vontade de viver quando eu olho esse O torto. E sabe que uma coisa engraçada, tipo assim, quando a gente tem o A e o V, a gente vê que a marca vai ter um sentido. Quando vem o O, ela quebra. Aí tem o N que não serve pra nada. Afon, sabe? Será que a marca é esse? Afon. Não gostei de você, Avon. Segunda marca, Levi. É Levi's. Tem uma galera que fala Levi. Tem uma galera que fala Levi's. Não tem o que falar. Levi's é uma marca muito engraçada. Porque ela sofreu redesign também, mas ela sempre mantém a mesma estrutura de marca, saca? Ela nunca tem uma mudança que é muito considerável, assim. Ela sempre mantém essa mesma coisa. E todas as publicidades da Levi's, 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 chama como você quiser. Não tô com paciência hoje não. Ela mantém esse fundo vermelho com a marca branca. Esse fundo vermelho com a marca branca. É uma marca de jeans, né? Não sei, o M incomoda um pouco. A espessura do L, que não é igual a parte de cima com a parte de baixo. Então, você separou a marca, então, pra me dar toque? Cada um tem o... Cada um tem a dupla criativa que merece, não é verdade, gente? Pois é. Mas é uma marca... É uma marca americana, se eu não me engano. Uma tipo... É... Uma outra coisa. Uma segunda marca que dá o mesmo incômodo. Olha, o L tem uma espessura diferente do I, que tem a mesma... Que o I tem a mesma... Não, que o I tem a espessura única. O L e o V tem a mesma espessura, a mesma coisinha. E o E tá sobrando. Se você juntar o E e o O da Avon, o L da Avon, dá uma outra marca que dificilmente consumiríamos. Terceira marca. O que que é isso? É um fênix. É uma fênix. É uma fênix? Mas tá parecendo um ganso pegando fogo. Não matem ganso. Tá parecendo um ganso pegando fogo, porque ele tem delineador, ele tem olho de gatinho. Eu não tenho ideia que marca essa aqui. Não tenho nem ideia. Você tá me zoando essa marca antiga do Mozilla? Por quê? Por quê? Não, o negócio do fogo faz sentido, porque hoje... Hoje é Firefox. Firefox Mozilla. E aí a raposa, ela continua com o rabinho pegando fogo. A raposa tá com fogo no cu. Por que que Mozilla é isso aqui? Mozilla significa fênix em latim? Eu não sei o que dizer dessa marca, não. Então, sabe o que que é engraçado? Isso aqui, com certeza, seria uma tatuagem old school. Sabe aqueles catálogos, assim, que a pessoa vai lá fazer tatuagem? Tem esse desenho, a pessoa vira e fala assim, meu Deus, que isso é incrível. Vou fazer? Isso aqui daria uma tatuagem old school. Tem gente que faria sem saber? Tem gente que faria sem saber. Estou aqui para julgar? Talvez. Mas eu não sabia que essa aqui era a marca do ganso com delineador pegando fogo, não. Parabéns, Mozilla. Tá incrível, viu? Prefiro hoje, inclusive. Gosto muito da marca do Firefox hoje em dia. Inclusive, saiu o manual da marca do Firefox, novo, que tá simplesmente sensacional. Sério, tá sensacional. Procurem, eu vou tentar lembrar, deixar o link aqui, mas procura que tá bem legal mesmo essa nova identidade do Mozilla. Legal essa marca, gostei de... Mas é um ganso com delineador pegando fogo. Natura. Ih, tá aqui tanto dinheiro que é esse aqui, fazendo essa florzinha. Tá bom. Lembra que a gente falou da marca do Kibom no vídeo passado? Mini flashback, por favor. KKKKK. Mesma coisa das marcas antigas, que tem necessidade de repetir o padrão da primeira letra dela. Sabe qual é? Olha a primeira marca da Natura, que é o N.N.N. Ah, e é um girassol. É um girassol. Aí tem um raminho ali, que é o... Raminho não, tem a folhinha ali pra dar a coisinha da folhinha. Aí tem o redesign do lado dela, que provavelmente que vem antes, mas tem ainda seguindo o negócio do N. Continua sendo as linhas ali contínuas. E aí é uma flor, nananana. E tem essa nova versão que eu gosto bastante. Eu gosto dessa coisinha, assim. Pra mim é muito parecida com algumas marcas da P&G, sabe? Tipo assim, aquela... Sabe, eu vejo a folhinha caindo, assim, ó. Encostando na água e fazendo assim. Cosmética terapêutica. Porque aqui isso é maior que o símbolo da Natura? Jamais saberemos. Eu gosto dessa tipografia da Natura. É o que menos me incomoda. Também não tem que me incomodar. Eu também não uso Natura. Gente, hoje eu tô de mau humor. Vamos dormir? Estela. Estela Toa, gente. Isso é uma cerveja que a gente tem um espaço aqui, ó. O alcoolismo da gente, ele dá uma... Ele dá uma... Ama a marca da Estela. Amo, amo, amo. E o mais legal da marca da Estela, confesso, prefiro a antiga do que a nova. Prefiro a antiga do que a nova por várias coisas. É uma cerveja antiguíssima. É uma cerveja que já tem estoque, ó. É uma cerveja antiga do que a gente tem uma cerveja antiga do que a gente tem. E a marca da Estela Artois, pra mim, é isso. É uma marca muito bonita. Prefiro o vermelho do antigo. Prefiro o brasão do antigo. Apesar que tem poucas modificações do brasão, assim. Ele tá mais arredondado. Esse símbolo dessa corneta ali tá mais pra fora. Entrou o negócio da Bélgica. Mas, pra mim, é uma marca inacreditável que também tá virando uma marca modular. Nem a gente falou da Baizena, no outro vídeo. Essa marca tá virando um tanto de produto. Virou copo. Tanto que esse copo da Estela, ele é o mais aconselhável pra você tomar Estela. Porque a medida da latinha ou da long neck dá a medida certinha do copo. E aí o cara pega uma régua e faz assim, ó. Patrocina nós aí, ó. Estela. Vamos pra... É a última? O que você preparou pra mim na última, hein? O que é isso? Isso é a primeira marca do Twitter? Mas por que que tá parecendo uma... Uma Moeba do Mal com Sprite? Sabe o que isso aqui tá parecendo? O Geleia do Caça Fantasmas. Pra você que é velho e nunca viu esse filme, você não vai saber o que eu tô falando. Você jura que isso é o Twitter? Mas o Twitter sempre quis ser um passarinho. Piu? Parece uma marca de ou refrigerante de limão ou de Amoeba. A-M-O-E-B-A. Amoeba, a massinha de brincar. Só que hoje em dia é slime. Hoje em dia você não pode falar Amoeba. Porque agora é slime. É job, é budget, é target. Publicidade tem que acabar. Inclusive a gente tem um episódio ótimo sobre isso no Yellow Cat, tá? Que é a publicidade tem que acabar. Escuta lá e me dá o feedback. Não gosto. Acho a Moeba do Mal que quer te matar radioativa. Mas isso é uma coisa legal. Olha só como é que o Twitter mudou de marca. E hoje em dia é só um símbolo. Tipo que nem a Apple a gente consegue identificar, consegue travar e falar assim. Ah, é isso aqui. Essa é a marca do Twitter. Essa que tem que ser a marca do Twitter, entendeu? Tem que ser nenhuma outra marca. Não vem que fala geleca do mal radioativa. Porque não é isso que a gente precisa aqui. Duas marcas que eu não conhecia. Mozilla e essa do Twitter da geleca do mal. Tá bom. Acabou? Nossa, esse daqui foi o sugo do... Tudo bem, tudo bem. A gente vai voltar mais vezes com esse quadro. Aguarde e confira. Não esqueça de se inscrever no canal e de dar um... Tá bom? Beijo.